Muito bom estar aqui, Senhor, mais uma vez. Diante de Ti, Senhor, tantas coisas que nós temos na Tua Palavra, algumas histórias, alguns exemplos daquilo que nós devemos fazer, que devemos imitar, e também tantas coisas que nos mostram que não devemos fazer. E quando nós olhamos para essa situação, essa história, esse contexto do povo, nessa época, Senhor, nós queremos realmente aprender, Senhor, o que foi errado, como eles abandonaram os Teus caminhos, e como isso tem acontecido na história da igreja, na nossa história. Então, Senhor, nós pedimos, Senhor, abra os nossos olhos para que nós possamos aplicar essas coisas para o nosso tempo hoje. Nós Te pedimos para que nós sejamos um povo, o povo que o Senhor está procurando, o povo que realmente entre em aliança contigo, Senhor, e que ande nos Teus caminhos, e que possa receber o Senhor de volta para se tornar o rei de toda a terra e do Teu reino, Senhor. É isso que nós desejamos e clamamos a Ti, que nesta manhã o Senhor venha falar conosco e nos conduzir pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para os Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos ainda em 2 Reis 17, agora na segunda parte do capítulo, onde fala sobre o que aconteceu nessa época e como eles, primeiro nós vimos como eles tinham as razões, né, porque Deus permitiu que eles fossem para o cativeiro. E agora, uma outra parte da história, como nós vimos, são dois lados, dois aspectos, né, dessa disciplina, dessa mudança. Na verdade, o que aconteceu aqui? As dez tribos, elas, como dez tribos, como identidade, como parte do reino de Deus, é nesse ponto na história que eles desaparecem, eles desaparecem do mapa. A gente já tem comentado isso, que até hoje tem essa pergunta. São chamadas, inclusive, as dez tribos que desapareceram, as dez tribos que não existem mais. Então, desde essa época que essa parte do reino de Deus, Deus não, nós vamos falar em outra aula, assim, especificamente sobre esse aspecto, o que aconteceu com as dez tribos. Não que eu saiba, porque até hoje tem muita gente fazendo aquelas teorias mais loucas, assim, de onde que, para onde foram as dez tribos perdidas, as dez tribos perdidas são esse povo aí, são aquele lá. Ninguém sabe, ninguém sabe exatamente, assim, se misturaram, deixaram de existir. A mensagem da Bíblia, a mensagem que nós precisamos enfrentar é, essas dez tribos deixaram de existir, num certo sentido. O povo existe, existe um povo espalhado, nós vamos tentar falar um pouco, assim, sobre aonde essas dez tribos podem estar, mas elas, como um dos dois reinos, o reino dividido, como uma parte do povo de Deus, essas tribos deixaram de existir, tá? Então, é isso que nós estamos examinando, essa parte da história que nós estamos procurando entender. E são dois aspectos. Um é que eles foram, esse cativeiro, essa perda de identidade, esse juízo que veio sobre eles, tem dois aspectos. Um, que uma boa parte foi levada para o cativeiro, para outra terra. Eles foram arrancados da herança, arrancados da terra prometida, e foram levados, isso está no capítulo 17, versículo 6. No nono ano de Oséias, o rei da Síria, tomou Samaria, deportou Israel para a Síria. Na verdade, já tinha feito uma outra leva antes. Deixa eu até achar isso aqui, para vocês verem aqui. No capítulo 15, 15 de segundo reis, versículo 29. Nos reis de Pekka, rei de Israel, veio Tiglath e Pelezer, rei da Síria, tomou várias cidades, toda a terra de Naftali, e deportou o povo para a Síria. Então, isso tinha acontecido alguns anos antes, 20, poucos anos antes. Agora foi, assim, o fim, porque tomou a capital, e então agora ele fez mais uma deportação. E só para a gente ver os outros lugares que falam isso também, no capítulo 18, mais na frente, ele também repete essa informação. Segundo reis 18, versículo 9, no quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo ano de Oseias, rei de Israel, Salmanezer, rei da Síria, subiu contra Samaria e a sitiou. No fim de três anos, os assírios a tomaram. Assim, a Samaria foi capturada no sexto ano de Ezequias. Versículo 11. O rei da Síria deportou Israel para a Síria, os fez habitar, e fala o nome das cidades e os rios onde eles foram morar. Então, esse é um aspecto. O povo de Deus, o que é cativeiro? O que é a terra prometida? Nós estamos colocando, assim, em aplicações, como é que nós podemos entender isso dentro do contexto da igreja? O cativeiro é quando a igreja, progressivamente, Deus já tratou com a igreja, Deus permite várias coisas, a gente já fez listinhas aqui, que primeiro tem que ouvir a advertência dos profetas, depois tem que... Deus envia outras formas de disciplina, Deus permite inimigos que ataquem, Deus permite que a nossa herança, aquilo que a igreja tinha como poder de Deus, é só você comparar a igreja de hoje com a igreja de Atos. O que aconteceu com a igreja de hoje? Por que a gente não tem poder? Por que a gente não tem unidade? Por que a gente não tem um testemunho vivo? Por que a gente não tem dons sobrenaturais? Até em algumas partes, em alguns aspectos, a igreja tem alguns dons, tem atuação do Espírito Santo, não é que não existe mais, mas a igreja perdeu grande parte do seu poder, grande parte do seu testemunho, grande parte da sua vida. Então, nós temos perdido nosso patrimônio, nosso legado, nossa herança. Mas o último estágio é quando sai da terra e vai viver quase como no tempo do Egito. Estamos... O povo de Deus vive... Logicamente, isso não é geográfico. O povo de Deus vive em cada país onde está, mas nós vivemos fora da nossa herança. Nós não estamos podendo fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, nós servimos no tempo do Egito, serviam o faraó no tempo da Síria, ele servia um rei da Síria no tempo de Babilônia, um rei de Babilônia e assim por diante. Então, nós servimos, claro que sempre o povo precisa viver debaixo das autoridades civis, debaixo do governo do país, mas, na verdade, nós não estamos vivendo debaixo do reino de Deus como ele quer. Então, nós perdemos o cativeiro, esse último estágio. Mas o cativeiro, então, que leva o povo para fora da terra, tem um outro aspecto que é esse que nós estamos olhando agora. Voltando para o capítulo 17, nós temos, na última aula, nós já vimos como o rei da Síria não só tirou muita gente, não tirou todo mundo, ele tirou muita gente. O cativeiro não foi 100% do povo de Israel, foi para outro país, não. A gente nem sabe se foi metade, se foi mais da metade. Normalmente, eles levavam todas as lideranças, todas as pessoas que eram, assim, ou de governo, ou as pessoas que tinham mais propriedade, as pessoas que eram mais líderes, tanto no aspecto civil como no aspecto econômico. Ele tirava, assim, a nata, tirava as pessoas que tinham mais possibilidade também de servir, de ser úteis para eles lá. Então, ele tirou uma parte da população e, inclusive, espalhou, não ficava num lugar, no cativeiro. Ficava, você olha aqui, esses versículos que eu acabei de ler, as cidades, a gente não reconhece muito os nomes, mas ele colocou em várias cidades, inclusive em várias regiões. Então, ele espalhou para que as pessoas não tivessem poder de se unir e fazer alguma coisa, manter sua unidade, sua identidade. Então, ele espalhou as pessoas nas terras lá que ele governava. Mas aí tem o outro lado da moeda que ele levou, ele tirou uma população, tirou um contingente de gente para fora da terra e trouxe para dentro da terra um outro povo, o povo também que ele tinha conquistado. Então, ele levou para a terra de Israel gente de outras nações. Então, é isso que nós estamos estudando, a gente já leu, eu não vou repetir, é só lembrando que na última aula a gente viu uma das chaves dessa parte, desde o versículo 24 do capítulo 17 até o final do capítulo 41, é essa história de como além do povo ter saído da terra, um outro povo entrou na terra. Quem era esse outro povo? De várias nações. No versículo 30, fala assim de várias nacionalidades, os de Babilônia, cada um estabelecia, eles vinham, vieram de outros países, cada um tinha sua religião, cada um tinha seus deuses, Então, os de Babilônia, e aí cito o Deus deles, os de Kuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram acima, os Aveus, então ele vai falando de cada povo, cada um que mantinha a sua religião e o seu Deus, ok? E nós vimos que a chave que ele mais enfatiza em todo esse trecho para mostrar o que estava acontecendo era a palavra temor, temor a Deus, e a gente já fez um pouco, estudamos um pouquinho sobre o temor certo e o temor errado. Tem um temor, Deus quer que nós o temamos. Existe um temor verdadeiro e existe um temor errado. Então, só para nós nos situarmos, o que aconteceu, esses povos vieram para a terra para tomar o lugar daqueles que foram embora. Só que no versículo 25, fala-se, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, eles eram de outros povos, eles não conheciam Deus, então eles não temeram ao Senhor. Até tem algumas traduções que falam não adoraram ao Senhor, mas a palavra certa é temer e isso faz parte da verdadeira adoração. Mas eles não temeram ao Senhor, eles não sabiam quem era Deus, eles não reconheciam ao Deus dali, e então aí fala que o Senhor mandou entre eles leões que mataram alguns, e aí eles mandam falar com a Síria, olha, nós aqui não estamos sabendo como é que tem que fazer aqui, porque o Deus daqui está bravo com a gente, o Deus daqui, então era esse o conceito que eles tinham, e o conceito que eles tinham é, eu não preciso deixar o meu Deus, eu sirvo a tal Deus, ou talvez até mais de um Deus, mas eu estou numa terra onde quem manda aqui é um outro Deus, e isso aparece muitas outras vezes na história da Bíblia, assim, tinha uma guerra lá de Acabe, que o povo da Síria foi derrotado, porque estavam, aí eles falaram assim, ah, eu acho que o Deus deles é mais forte nos vales, agora vamos lutar nas montanhas, porque o nosso é mais forte nas montanhas, ou vice-versa, que agora não lembro qual que eles começaram, mas eles tinham essa coisa assim de que o nosso Deus é mais forte nessa região, o nosso Deus é mais forte nesse lugar, ou nesse tipo de situação, tinha o Deus da lavoura, tinha o Deus que mandava em vários outros aspectos, e até assim, muitas culturas pagãs, e mesmo entre nós, assim, nós não temos esse tipo de Deus na nossa cultura hoje, mas nós temos os deuses que mandam na vida de hoje, que não tem estátua, não tem imagem, não tem templos, mas existem muitos deuses hoje que governam a economia, para você se dar bem no capitalismo, você tem que seguir os deuses do capitalismo, para você dar certo nisso, naquilo, e tem também muitas outras crenças, de espiritismo, tem muitas coisas assim que as pessoas acham que existem certas coisas, tem crendizes, existem um monte de coisa que é parecido com isso, ok? Só para a gente se situar. Então, mas a ideia aqui, que a gente já explorou um pouquinho na última aula, é que o temor que eles tiveram, o desejo que eles tiveram, assim, eles não falam assim, puxa, aqui tem um Deus, que ele é forte, e a gente precisa conhecer esse Deus, e a gente precisa saber quem é o verdadeiro Deus, quem sabe o Deus que eu estou servindo não é verdadeiro? Não, eles só queriam apaziguar, porque também era o conceito que eles tinham, cada Deus tinha que ser apaziguado, então, vamos aplacar, vamos apaziguar esse Deus que está mandando leões entre nós, vamos descobrir, e aí, assim, a ideia, eu fico pensando assim, é mais ou menos como você ir trabalhar numa empresa, e tem um cara que o chefão, ou o dono, ou o gerente, sei lá da sua área, você tem que descobrir as manias do cara, você tem que saber, se ele faz isso, então, você vai conversar com alguém que já trabalha lá, como é que faz, quando ele fica bravo, como é que você faz para, você tem que falar a coisa certa, se você falar a coisa errada, fica pior, então, eu até lembrei, não sei se tem nada a ver, mas, eu era garoto na escola primária, nos Estados Unidos ainda, eu lembro, essa coisa de você descobrir, o que o cara gosta, então, tinha um professor, eu lembro que ele era alto, forte, eu criancinha assim, e ele, logo, logo, eu descobri que tinha uma frase predileta dele, que era assim, a pena é mais poderosa do que a espada, ele amava essa frase, então, eu não lembro nem que tipo de prova que é, mas eu sei que na prova, eu coloquei lá, achei um contexto, achei um jeito de colocar, a pena é mais poderosa do que a espada, e eu lembro até hoje, assim, ele escreve assim, ótimo, muito bom, né, então, assim, você descobre, o que que faz a pessoa, assim, achei o botão, gente, achei o botão, aí você falar isso aí, você está, você está aprovado, né, então, Deus é assim, gente, pensa um pouquinho, que a gente está fazendo isso com Deus, o que que você faz, para fazer Deus sorrir para você, e olha que não são coisas erradas, né, por exemplo, né, hoje, assim, a grande coisa é pagar o dízimo, né, então, assim, não é uma coisa errada, está na Bíblia, tem um princípio de Deus, se você, der, às vezes até além, a viúva, que Jesus viu, que deu tudo que ela tinha, as duas moedinhas, e, e Deus aprovou, então, assim, não é uma coisa errada, mas, nós estamos procurando um botão, para fazer Deus sorrir para nós, então, é, quando você lê essa história, é, parece uma coisa pagã, e é uma coisa pagã, porque, aí a história prossegue, que, como é que o rei das ceres, eles mandaram, lá para o rei da Síria, que, que foi quem colocou eles para morar ali, e, assim, você tem que nos ajudar, você mandou a gente para cá, mas, a gente não está sabendo como lidar com esse Deus daqui, que alguns foram mortos por leões, então, a gente precisa achar, a gente precisa achar o botão, a gente precisa achar como que faz, para placar esse Deus, então, o que que o rei da Síria fez? ele pegou um sacerdote, e a gente que conhece toda a história anterior, sabe, que o sacerdote, que ele mandou de volta, ele pegou um sacerdote, que ele tinha levado para, para o cativeiro, e falou assim, então, manda um sacerdote de volta, para ensinar o povo, como temer a Deus, o sacerdote, era dessa, dessa turma de Jeroboão, né, o sacerdote, era o cara que, estava levando, durante todos esses anos, uma das razões, porque eles foram, para o cativeiro, era, justamente, porque eles estavam andando, nos caminhos de Jeroboão, mas ele manda, o rei da Síria, lá, lógico, ele não sabe nada disso, então, o rei da Síria, ele manda de volta, um dos sacerdotes, para ensinar o povo, como é que, teme, ao Deus da terra, o que eu estou querendo enfatizar, é, de alguma maneira, nós estamos fazendo, a mesma coisa, porque nós queremos descobrir, o que que faz Deus, nos abençoar, o que que faz, a gente prosperar, o que que faz, Deus não ficar, bravo com a gente, mas, aí, a história, vai falando, né, o capítulo, vai seguindo, e eles, versículo 28, veio um dos sacerdotes, habitou em Betel, lhes ensinou, como deviam temer o Senhor, lembra Betel, o que que é Betel? Ele foi morar em Betel, o que que tinha em Betel, desde o tempo de Jeroboão? Um dos dois bezerros, de ouro, que, que Jeroboão fez, um deles foi, exatamente em Betel, então, ele vai morar ali, ele vai continuar ensinando, essa, esse ensinamento, é, distorcido, gente, é, eu sei que a gente corre, assim, eu falando essas coisas, no meu coração, no seu, a gente corre um grande risco, de ter uma atitude errada, e não é isso que eu estou querendo promover, mas, quando nós pensamos, na situação da igreja de hoje, nós estamos vivendo isso, quando as pessoas, não sabem, como fazer, nós chamamos, um sacerdote, de Jeroboão, porque é o que, é o que a gente tem, e o sacerdote, de Jeroboão, ele ensina, e é, e é isso que está sendo propagado, a igreja, está ensinando, então, nós temos um povo, que está morando ali, nós temos que ensinar, como temer a Deus, mas, eles ensinam, um jeito errado, então, nós temos, uma situação, que, como eu falei, da última aula, assim, nós temos, um povo, esse reino de Israel, que andou nos caminhos de Jeroboão, agora, eles vão se transformar, nos samaritanos, que vão existir, no tempo de Jesus, e é, é um povo, que, fala das coisas de Deus, Jesus foi, a grande informação, que a gente tem, sobre os samaritanos, é por causa, da mulher samaritana, em João 4, que foi explicando, tem alguns estudos, históricos também, mas, essa mulher samaritana, ela, ela temia Deus, mas, a religião dela, era toda atrapalhada, nada a ver, com a gente hoje, mas, assim, é mais ou menos isso, é uma coisa, toda atrapalhada, assim, e, e é, vocês judeus, acham que tem que servir em Jerusalém, mas, nós temos uma religião, que fala, que é nesse monte aqui, de Samaria, que a gente deve servir, é isso que ela falou com Jesus, né, então, é, é uma situação, toda misturada, toda, é, contaminada, com outras influências, e, é, é isso que, que aconteceu, então, é, olha só, então, versículo 30 e 31, fala sobre todos esses povos, cada um com seu Deus, voltando para o versículo 29, os grupos nacionais, faziam os seus deuses, então, eles tinham, cada um tinha seu Deus, mas, eles colocavam, assim, ah, bom, agora nós temos que colocar o Deus dessa terra juntos, para que ele não mande mais leões entre nós, então, aí fala de cada um, inclusive, no versículo 31, fala de um povo, os sefarvitas, que queimavam seus filhos no fogo, queimavam seus filhos no fogo, mas também colocavam Deus ao lado desse Deus, a quem eles queimavam seus filhos, então, percebe que, que, que coisa nojenta, que coisa terrível que eles estavam fazendo, mas, na verdade, o povo de Israel antes, já estava fazendo isso, antes de entrar, essa influência, então, é, só para a gente fechar essa ideia, assim, o cativeiro tem dois aspectos, um que o povo sai da terra, e o outro que, entra gente no lugar deles, que não é o povo de Deus, Deus, não é racista, Deus, não tem preferência por uma raça, mas, ele tem, algo muito especial, sobre a verdadeira adoração, então, o que acontece, o que aconteceu nessa época, o que aconteceu na igreja, Deus, por causa da infidelidade, Deus permite, que as pessoas, que eram da igreja, as pessoas, que deviam ser, os herdeiros, herdeiros, as pessoas, que deviam trazer, o legado verdadeiro, eles vão para o cativeiro, perdem totalmente, o rumo, perdem, a sua herança, perdem, a sua relação com Deus, e, então, a igreja, ela passa por uma transformação, se você for estudar a história da igreja, isso aconteceu, que, se você for seguir, a linhagem, né, aquilo que a igreja católica, fala assim, não, nós somos, a sequência exata, da igreja apostólica, que nós temos a linhagem, é verdade, na história, você vai seguindo, mas, só que, nessa, nessa linhagem histórica, foi acontecendo, essas coisas, que misturaram, e, lógico, não só na igreja católica, isso aconteceu, todas as igrejas, todas, foram, também, herdeiras, a igreja protestante, a reforma, que, esse ano, de 2017, está fazendo 500 anos, 31 de outubro, vai ser 500 anos, da reforma, né, muita gente tem falado, várias coisas, muito interessante, sobre o ano 2017, a gente não, sabe, se Deus vai fazer, alguma coisa especial, esse ano, porque, a gente não consegue, colocar Deus, dentro da nossa caixa, mas, que esse ano, é um ano, muito significativo, é, ok, só para, fazer essa relação, mas, a reforma, que tirou, que foi a grande, mudança, né, começou, um novo rumo, das igrejas, que saíram da igreja católica, elas, trouxeram, mudaram algumas coisas, mas, elas, trouxeram um monte de, legado, um monte de coisas, e, continuou o processo também, porque, as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas, as igrejas, neopentecostais, as igrejas livres, as igrejas nas casas, as igrejas que acham, que não fazem parte de nada disso, porque, às vezes, a gente olha assim, eu, eu não sou católico, eu não faço parte disso, eu não sou nem, também, protestante, eu não faço parte das igrejas históricas, do protestantismo, eu não sou neopentecostal, eu não sou isso, eu não sou aquilo, mas, todos nós, estamos, trazemos essa herança, isso, isso é impossível, todos nós, bebemos da mesma fonte, mesmo o Judá que ficou, eles tiveram os mesmos problemas, então, tem diferenças de história, mas, no fim, todos nós, enfrentamos esse mesmo problema, que é, de realmente, misturar, misturar, aquilo que é de Deus, com muitas outras influências, e uma das coisas, que, que entrou na igreja, desde os primeiros séculos, aliás, o apóstolo João, no novo testamento, ele já fala sobre isso, nas cartas, Paulo falou em Colossenses, a influência de gnosticismo, a influência, de filosofias gregas, então, essas coisas, foram entrando, exatamente, como nós estamos vendo aqui, que, outras coisas, foram entrando, nós tememos a Deus, porque a gente, não quer que ele fique bravo, conosco, a gente teme a Deus, mas, a gente, mantém, essas outras coisas, que são coisas terríveis, como é que alguém, pode, servir a um Deus, que você precisa sacrificar, seus filhos, queimar filhos vivos, a esse Deus, e manter, Jeová, Deus, o Deus da aliança, o Deus do amor, o Deus da família, junto, como é que você pode misturar, as duas coisas, mas, isso tem acontecido, então, a gente precisa entender isso, então, olha só, depois que ele fala isso, versículo 32, temiam ao Senhor, é uma coisa, é uma coisa, contraditória, como é que isso pode estar na Bíblia, não é uma coisa, tão contraditória, olha como ele fala, temiam ao Senhor, versículo 32, versículo 33, temiam ao Senhor, mas, temiam ao Senhor, mas faziam qualquer um sacerdote, e faziam-se sacerdotes, que, que ofereciam sacrifício, a outros deuses, aí, versículo 33, de novo, temiam ao Senhor, mas também, serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados, então, eles temem ao Senhor, mas, temem outras coisas também, aí, 34, versículo 34, faz uma, uma aparente contradição, até o dia de hoje, fazem, segundo os antigos costumes, não temem ao Senhor, ué, peraí, como é que é, temiam ou não temiam, e é isso que a gente estava, tentando mostrar, na última aula, assim, que tem um temor, que é só para a gente conseguir, uma aprovação de Deus, e tem um temor, que faz parte, de todo um processo, que é, de servir a Deus, de verdade, ok, então, e depois, mais na frente, vai mostrar, a diferença da aliança com Deus, ok, eu só queria, é, complementar, não vou repetir as coisas, que nós vimos, na, na última aula, mas, temor a Deus, por quê? Por que que nós devemos temer a Deus? é, então, eu vou, é, porque ele é maior, ele é, não só maior, mas ele é o único, né, Deus fala assim, eu sou maior do que todos os outros deuses, mas se for ver, os outros deuses nem existem, então, ele é o único, então, nós tememos, por que que Deus falava assim, vocês não devem temer, e se você lê, se, esse, essa parte do capítulo, quantas vezes ele repete, principalmente nos últimos versículos, ele repete, então, eles esqueceram da aliança, e não temiam a Deus, então, eles faziam, fizeram, fizeram isso, mas não temiam a Deus, então, esse aspecto de temer a Deus, que é muito mais profundo, do que simplesmente dizer, eu tenho, eu tenho que ter medo de Deus, não, Deus não quer que você tenha medo, num certo sentido, faz parte de um pacote, porque quando você vê, quem Deus realmente é, a primeira coisa, isso tem relação assim, como, por que que eu devo temer a Deus, por que que eu devo temer a Deus, porque ele é o grande, ele é o único, que deve ser temido, guarde esse lugar, assim, bom, nós vamos estar vendo, em outras, em outros passagens, mas eu vou ler um texto, do novo testamento, só para a gente, ver como é que Jesus fala, sobre o temor, Mateus 10, a Bíblia fala muitas vezes, sobre temer a Deus, a Bíblia fala muitas vezes, sobre não temer, a outros deuses, a outros acontecimentos, quando Jesus fala em Mateus 24, sobre os últimos dias, ele fala assim, tome cuidado, não fique com medo, ele fala um monte de coisa ruim, que vai acontecer no último tempo, vai ter terremotos, vai ter perseguição, vai ter assim, mas não fique com medo, tá, vai acontecer muita coisa ruim, mas não fique com medo, né, é, é um mandamento, meio difícil de obedecer, né, não é assim, é, vai acontecer muita coisa, por fora, mas, vocês vão ser protegidos, vocês vão ficar no lugar, ou vocês vão embora antes, né, vocês vão sumir da terra antes, que venham as coisas ruins, isso é uma coisa, não precisa ter medo, eu vou buscar vocês, antes que venha o anticristo, antes que venha a marca da besta, antes de tudo, eu vou, não, mas a gente está vendo que não é bem assim que fala, então, tem muita coisa que fala assim, não, eles vão, olha, até do meio de vocês, vai ter gente traindo, um ao outro, eles vão levar vocês, para tribunais, eles vão colocar vocês na prisão, eles vão matar vocês, mas não fique com medo, não, não precisa ter medo, que isso vai acontecer mesmo, né, então, assim, é uma coisa terrível, assim, da gente pensar, como que, então tem, assim, por que que eu devo temer a Deus, e como, como que eu vou ter o temor a Deus, e não temer outras coisas, por exemplo, o grande teste no deserto, foi na época dos espias, que eles foram lá para a terra prometida, viram todos gigantes, e falaram, até é maravilhosa, só que tem gigantes, que a gente parecia gafanhoto, perto deles, então, aí, todo mundo ficou com medo, e Josué e Caleb, falaram assim, não, não precisa ficar com medo, eles são gigantes mesmo, mas não precisa ficar com medo, então, é uma coisa difícil, para nós é difícil, então, a pergunta é, por que, e a pergunta mais importante ainda, é como, como que eu vou temer a Deus, e não a outras coisas, mas, primeiro, vamos ver, assim, eu não vou ler todo, não vou poder ler todo o contexto, mas vamos ver aqui, Mateus 10, ele fala, no versículo 17, versículo 16, eu vos envio como ovelhas, no meio de lobos, não precisa ter medo, eles são lobos, vocês são ovelhas, vocês não tem nenhuma defesa, o que a ovelha, consegue fazer contra um lobo? Nada, não precisa ter medo, eles são lobos, vocês são ovelhas, não precisa ter medo, eu vos envio como ovelhas, portanto, sede prudentes, sim, seja prudente, como as serpentes, simples como as pombas, acautelai-vos, porém, dos homens, eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas, sereis até conduzidos à presença de governadores e de reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios, mas, quando vos entregarem, então, olha como ele está explicando, o que que ele quer de nós, quando vocês forem presos, quando vocês forem levados, diante de autoridades, não fiquem com medo, e não é só isso, não fique maquinando, não fique preparando o seu discurso, como é que eu vou conseguir falar, como é que eu vou conseguir convencer, como é que eu vou conseguir me livrar, porque na verdade, a motivação que ele está falando, claro que isso não é a nossa natureza, mas, a motivação que ele está dizendo é, vocês vão ser levados, diante de autoridades, que podem colocar vocês na prisão, que podem tirar a sua vida, mas, a motivação de vocês, não é, como é que eu faço, para sair daqui vivo, não, a motivação é, como que eu posso dar testemunho, aqui, ele falou assim, vocês vão ser levados, para, versículo 18, para lhe servir de testemunho, então, naquele momento, eu preciso dar, um verdadeiro testemunho, o que é dar testemunho? é falar quem Deus é, é mostrar, eu tenho que ser um representante, eu tenho que mostrar, como, meu Deus é, então, ele fala, mas, quando vos entregar, em versículo 19, não fiqueis preocupados, como, ou que, a vez de falar, naquela mesma hora, vos será concedido, o que, a vez de dizer, pois, não sois vós, que falareis, mas, o Espírito de vosso Pai, quem fala em vós, um irmão, entregará a morte, outro irmão, o pai ao filho, os filhos, se levantarão, contra os pais, e os matarão, odiados, de todos, sereis, por causa do meu nome, mas, aquele que perseverar, até o fim, será salvo, quando vos perseguirem, nessa cidade, fugir para outra, não precisa ficar ali, convidando, me prenda, me prenda aqui, eles falavam assim, muita gente fala assim, que no tempo de Roma, das perseguições, assim, tinha gente que, que corria assim, me leva também, me leva também, porque eles achavam, assim, a gente acha absurdo isso, mas eles achavam, aquilo o máximo, é, é errado, você se oferecer, para a morte, mas, esse espírito, que existe, nos muçulmanos, de hoje, que eles querem, que eles querem a honra, de serem mártires, pela causa deles, esse espírito, precisa voltar, estar no nosso meio, nós precisamos ter, não, eu não estou procurando morte, eu não vou me oferecer, quando os perseguirem, fugir para outra cidade, não é para ficar, se, se colocando, à disposição, assim, mas, em verdade, em verdade, eu vos digo, que não acabareis, de percorrer a cidade de Israel, até que venha o filho do homem, o discípulo, não é mais do que o mestre, nem o servo, mais do que o seu senhor, basta o discípulo, ser como seu mestre, ao servo, como seu senhor, se chamaram, Belzebú, ao pai, da família, quanto mais, aos seus domésticos, então, se preparem, eles chamaram Jesus, do chefe, dos demônios, o que você acha, que eles vão chamar a gente, né, aí, versículo 26, que é o ponto, onde eu queria chegar, portanto, vai acontecer tudo isso, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser levados diante, de tribunais, vocês, né, vai ter traição, no meio da igreja, né, eles vão chamar vocês, vão fazer com vocês, como fizeram comigo, portanto, não os tem mais, mas, por que, que eu não vou temer? Nada há encoberto, que não haja, de revelar-se, nem oculto, que não haja, de saber-se, tudo aquilo, isso, isso aí, em Apocalipse, também fala assim, que a nossa paciência, é saber que a justiça, que não está sendo feita hoje, um dia será feita, é difícil, não é uma consolação, muito grande para nós, hoje, mas, é uma consolação, porque, tudo que está sendo feito, e no tempo que nós estamos vivendo hoje, né, no Brasil, e em muitos outros lugares, está igualzinho, ou pelo menos semelhante, é, tudo que está sendo feito, de modo encoberto, todas as injustiças, todas as corrupções, tudo que está sendo feito, um dia vai ser revelado, então, essa é uma das coisas, né, e essa é uma das coisas, que nos sustenta, porque toda injustiça, que for feita, contra nós, ou contra alguém, um dia, isso vai ser, acertado, né, então, nada há encoberto, que não haja de revelar-se, nem oculto, que não haja de saber-se, o que vos digo no escuro, dizei-o na luz, o que escutais, ao ouvido, pregai-o sobre o telhado, agora, versículo 28, não temais, os que matam o corpo, e não podem matar a alma, temei antes aquele, que pode fazer perecer, no inferno, tanto a alma, como o corpo, e aí vai seguindo, assim, ele fala que quem confessar, a ele diante dos homens, versículo 32, eu confessarei, diante de meu pai, voltando um pouquinho, versículo 31, não temais, pois valeis, muito mais, do que muitos pardais, então, todas essas são, são razões, porque, nós não precisamos temer, então, Deus, é maior, ele é o único, ele é poderoso, e, uma das coisas, que, traz, o temor de Deus, porque, assim, como é que vem esse temor? A ideia, a ideia, que é muito clara aqui, é, se você, realmente, temer a Deus, do jeito certo, não do jeito errado, porque, aquele povo lá, conseguiu temer a Deus, ter medo dos leões, que Deus podia mandar, e temer os outros deuses também, por que, que alguém vai sacrificar, os próprios filhos? Porque, tem medo daquele Deus, é a única razão, então, as pessoas, conseguiam ter medo de Deus, e ter medo dos outros deuses, então, esse temor, não resolve, agora, o verdadeiro temor de Deus, que Deus está procurando colocar no nosso coração, ele vem, e ele tira, por que, que ele fala assim, não temeis outros deuses, porque, quando você teme a Deus, de verdade, esse temor a Deus, ele, ele desloca, ele, ele, ele toma o lugar, de todos os outros temores, quando você teme a Deus, não por medo, mas, por amor, essa reverência, esse desejo, que Jesus tinha, de não perder uma coisa preciosa, que ele tinha com Deus, esse tipo de temor, de reverência, de adoração, de entender que Deus é poderoso, ele é o todo poderoso, então, você reconhece Deus, com a pessoa que ele é, esse temor, ele tira os outros temores, então, esse é o como, nós vamos falar daqui a pouquinho, mas, então, e aqui também fala, por que eu vou temer a Deus, porque ele é o maior, vamos lá para Êxodo 20, todo mundo sabe, o que tem Êxodo 20? É bom a gente guardar, esses números, você não precisa lembrar, de tudo, se você conseguir guardar, tudo que está na Bíblia, estou tentando, até hoje, guardar todos, todos os endereços, todas, você quer achar, onde que fala sobre isso, na Bíblia, assim, é bom guardar, mas tem recursos, mas assim, os grandes capítulos, na Bíblia, Êxodo 20, são os 10 mandamentos, a gente tem que lembrar, porque isso aí, e não é só porque tem os 10 mandamentos, porque quando, Deus deu os 10 mandamentos, ele fez algo, naquele momento, que ele nunca mais fez, na história, da humanidade, de lá para cá, nunca mais fez, ele apareceu, não visivelmente, não assim, mas ele, ele veio pessoalmente, com fogo, com trovões, com terremotos, ele fez algo, que até Moisés, em Hebreus fala, que até Moisés ficou, Moisés que tinha tanto conhecimento de Deus, até Moisés ficou trêmulo, ficou assim, apavorado, diante desse Deus poderoso, e ele deu os 10 mandamentos, então, em Êxodo 20, versículo 20, porque, o que aconteceu, quando, quando, Deus fez isso, ele, ele falou, em voz audível, tinha todas as manifestações, e, aí o povo, no versículo, versículo 18, quando o povo viu, os trovões, os relâmpagos, o clangor da buzina, o monte fumegante, tremeu de medo, retirou-se, pôs-se de longe, e disse a Moisés, fala tu conosco, e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos, em Deuteronômio, quando ele reconta, a mesma história, tem uma frase assim, o jeito que está lá, é muito engraçado, porque ele fala assim, hoje nós vimos, o povo falando com Moisés, hoje nós vimos, que Deus fala com a gente, e a gente não morreu, Deus fala, eu estou vivo, eu não estou morto, eu vi Deus falando, e eu não morri, agora para que a gente não morra, não deixa ele falar mais com a gente, assim, é uma coisa muito engraçada, Deus falou, a gente não morreu, mas da próxima vez, eu não sei, então é melhor que ele não fale mais, então fala tu conosco, versículo 20, respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor, esteja diante de vós, para que não pequeis, então, aqui, por que a gente deve temer a Deus? Porque esse temor, agora lembra, se eu estou frisando nisso, é semelhante, o temor, ele tem um elemento assim, de, Deus é grandioso, é como Jesus falou assim, não, não tema, aquele que pode te matar, no corpo, tema aquele, que pode, muito mais do que o corpo, que pode nos julgar, nos condenar, então, existe um aspecto de medo, eu, eu creio em Deus, Deus não é, um vovozão de barba branca, que só sorri, e que, nunca vai tomar atitude, contra injustiças, nós precisamos entender, não existe o Deus do Velho Testamento, e o Deus do Novo Testamento, amém? não existe isso, não tem, Deus do Velho Testamento, que é duro, que é severo, e vem Jesus, e, e dá uma, uma mansada, nesse Deus, tão duro, não, Jesus, é o mesmo Deus, e ele, representa Deus, em tudo que Deus é, e o Deus do Velho Testamento, é cheio de ternura, cheio de amor, então, se não, não são dois deuses, é o mesmo Deus, então, existe um temor, mas não é o temor, de medo só, é, porque o medo, e aí, tem muitos estudos, que falam sobre isso, que o Evangelho, que é pregado, só falando assim, de inferno, ele, não é um Evangelho, muita gente, não se converte, hoje sim, né, hoje você fala do inferno, as pessoas dão risada, porque as pessoas, não acreditam, que existe, um inferno, ou se, eles falam assim, mas você, você acredita, assim, no inferno, um Deus que manda para o inferno, se Deus, se Deus que você acredita, é um Deus muito ruim, e tal, então, é, lógico que, o mundo hoje, precisa saber quem Deus é, de verdade, mas, é, o medo do inferno, já fez muita gente se converter, eu, 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 tem aquela mensagem super famosa, né, do Jonathan Edwards, né, que, tão famoso que eu esqueci o título, né, é, pecadores nas mãos de um Deus irado, né, que todo mundo descreve, né, que Jonathan Edwards é um cara que tinha um óculos, não tinha a tecnologia de hoje, então, o grau dele era muito forte, né, ele não enxergava bem, então, ele tinha um óculos como um fundo de garrafa, assim, um negócio que, para nós, hoje, assim, uma lentinha mais grossa, já é, a gente já chama, assim, mas a dele, eu não sei qual que era a medida, mas a dele era mesmo, né, assim, naquela época, para ele enxergar com o grau que ele tinha, e ele, simplesmente, ele leu, ele não era um pregador pentecostal, que ficava esbravejando, e pulando, e gritando, ele leu, sim, com dificuldade, lendo o que ele tinha escrito, mas, se você tiver oportunidade, sim, ele descreve, o sermão, é arrepiante mesmo, assim, que ele vai descrevendo, como uma aranha, que está em cima de um precipício, e tem um fogo embaixo, e você está andando naquela teinha de aranha, eu não lembro todos os detalhes, assim, mas ele, ele vai descrevendo, e falam, que quem estava ouvindo, eles ficavam segurando, em, era, livre, então, eles ficavam segurando em troncos de árvore, para não cair, tinha gente, que estava assim, eles, parecia que eles ouviam, o som, né, das, das, das chamas, né, então, assim, as pessoas ficaram muito, muito impressionadas, então, é, mas o que eu quero dizer, que, é, o, o medo de Deus, primeiro, assim, que, não vai fazer muita gente se converter, né, Deus já usou isso, e pode continuar usando, mas, eu, penso, que não é, através de falar, do, da ira de Deus, e colocar todo mundo com medo, um, porque, principalmente, nos nossos dias, a gente nem conseguiria, conscientizar as pessoas, desse tipo de Deus, mas, nós, precisamos ter, uma conscientização, verdadeira, né, a, o medo também, mesmo que a pessoa se converta, ela, não vai ter um relacionamento, íntimo com Deus, ela vai andar com esse povo aqui, medo dos leões, mas, ela vai acabar fazendo outras coisas, porque a pessoa que tem, medo de Deus, só por causa dos leões, ele vai ter medo do outro Deus, que perde os filhos, para sacrificar no fogo, então, entende o que eu quero dizer? Então, é, o verdadeiro temor a Deus, inclui um elemento, assim, de saber, que Deus é poderoso, que Deus pode condenar, que Deus é o justo juiz, que Deus tem ira contra o pecado, é, é você realmente ter consciência, de que se tem pecado na sua vida, Deus, é, tem ira contra aquele pecado, mas, não é isso o ponto principal, o ponto principal é, o temor, ela, nasce na pessoa, o que que Deus estava procurando fazer aqui? Claro que Deus não estava, fazendo uma experiência com o povo, e descobriu que, que não deu certo aqui, tem muita gente que lê as alianças e acha assim, não, Deus tentou fazer a lei com o povo, e não deu certo, então, ele foi procurar outro, outro meio, não, Deus sabia muito bem, que toda aquela, manifestação de fogo, e, e terremoto, e aquela coisa assim, na voz de Deus, é, não ia conseguir, trazer, gerar, dentro do coração das pessoas, Deus estava muito, sabia, claro, com toda a certeza, de que, precisaria dessa etapa, da nova aliança, mas, a nova aliança, ela constrói, em cima da velha, ela não tira a velha, deu para entender? Então, o que tem aqui, faz parte de quem Deus é, agora, o Espírito Santo, hoje, nos leva, a ter um verdadeiro temor de Deus, Tiago fala que, o Espírito Santo, tem ciúmes, que ele arde em ciúmes, por nós, se nós pudéssemos entender, o quanto, que o Espírito Santo, tem ciúme, daquilo que a gente faz, que deixa Deus de lado, mas, não é um ciúme, assim, querendo, eu quero esmagar, esse pecador, eu quero pisar, eu quero me vingar, eu quero castigar, não, é um ciúme, que quer atrair pelo amor, mas, existe, uma consciência, de quem Deus é, então, nas minhas pobres palavras, eu não consigo, reproduzir tudo isso junto, mas, é, realmente, algo, que nós precisamos colocar, junto, né, o aspecto, assim, e o que ele fala, no versículo 20, é, Deus veio para vos provar, para que o seu temor, esteja diante de vós, para que não pequeis, ok, vamos rapidinho, para o Deuteronômio 6, Deuteronômio 6, também é um capítulo, que seria bom guardar, o que que tem no capítulo 6, de Deuteronômio, até, até não vou ler essa parte agora, mas, até, mas faz parte também, do que a gente, assim, Deuteronômio 6, para os judeus, de hoje, e durante os séculos, Deuteronômio 6, é, realmente, o capítulo, talvez, não sei se eu posso chamar, o mais importante, mas, é, onde fala, ouve, ó Israel, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus, é o único Senhor, por isso, amareis ao Senhor vosso Deus, com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, Jesus falou que é, o maior mandamento de todos, ok, e os judeus, oram isso, não sei se é três vezes por dia, uma coisa assim, o judeu praticante, ele coloca isso, como, a base, da fé, a devoção dele, é baseada nesse capítulo, e, é uma coisa interessante, deixa eu só falar isso, já, antes de ler esse versículo, esse, esse trecho que eu vou ler, porque, esses dias, é, a gente, tem um rabino, bastante famoso, né, na Inglaterra, não é messiânico, mas, é uma pessoa que tem, escreve umas coisas muito, muito profundas, sobre a palavra de Deus, e, ele fez um, um artigo, recentemente, sobre, um fato interessante, talvez eu tenha ouvido isso antes, mas, eu não estava lembrando muito, no hebraico, e, e você vai estranhar isso, porque no nosso Velho Testamento, tem essa palavra em português, mas, no hebraico, não tem a palavra, obedecer, pode uma coisa dessa, e o rabino, que é um rabino, judeu, né, não é uma pessoa que crê na nova aliança, tal, ele, está dizendo assim, porque é muito conhecido, sim, que dentro do Velho Testamento, não sei como é que eles separam isso, tem 613 mandamentos, tem 20, não, tem 613, né, claro que para eles, os 10 mandamentos são, mais importantes, né, mas, tem 613 mandamentos que eles selecionaram, que eles colocaram, e se for olhar nas tradições judaicas, tem muito mais, mas, no texto do Velho Testamento, tem 613, e não tem a palavra obedecer, mas, tem a palavra obedecer na nossa Bíblia, como é que eles conseguirem, ele até falou assim, que quando, vocês devem saber, que o hebraico ficou uma língua morta, como o latim, né, ficou uma língua morta por muitos séculos, e no século XIX, já, com esse movimento de voltar para Israel, eles, ressuscitaram a língua hebraica, que é a língua falada em Israel hoje, então, eles, eles retomaram a língua hebraica, mas, nessa, nessa volta da língua hebraica, eles tiveram que pegar emprestada, uma palavra do aramaico, que é mais parecido, para, achar uma palavra obedecer, porque, como é que existe uma língua que não, você não consegue falar, obedeça, então, a palavra que é usada, pelo menos eu tenho assim, como a gente lê em português, a gente não, né, a gente não tem essa consciência, mas como assim, né, então, eu comecei a olhar alguns lugares na Bíblia, no Velho Testamento, onde fala obedecer, e no original, assim, que palavra que eles estão usando, que palavra que foi traduzida como obedecer, e é essa palavra que está em Deuteronômio 6, versículo 4, ouve, ó Israel, essa palavra, ouve, vocês devem ter ouvido falar, porque essa é a oração dos judeus, é Shemá, no hebraico, se ouve, a palavra original é Shemá, e é por isso que essa oração, que tem, todas tem que falar, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração e tal, é chamado do Shemá, é a oração do Shemá, que eles fazem várias vezes por dia, essa palavra, ouve, é a palavra usada para obedecer, quando eles falam, obedecer, na verdade, quase todas as vezes, claro que, que a tradução você tem que conferir, não posso dizer que todas as vezes você lê em português, obedecer essa palavra, mas pelo menos várias que eu conferi, realmente é a palavra ouvir, e por que Deus não deu, por que o hebraico não tem essa palavra, por que que não fala obedecer, se a coisa mais importante que a gente entende da lei, de mandamentos, é obedecer, por que que não tem essa palavra, justamente porque, o ouvir, como que você vai ter o temor de Deus no seu coração, primeiro vendo a grandeza de Deus, por isso que como nós falamos em algumas aulas, é, por que que Deus, fez tanta coisa, para tirar o povo do Egito, por que que ele fez, tantas manifestações de poder, que nunca mais ele fez igual, para que o povo, pudesse saber, que ele é, o único, o grande, aquele que, os outros deuses, eles só, só pedem sacrifício, só querem ser apaziguados, só tem que ser aplacados, mas eles não são, uma pessoa de verdade, e você não tem como se relacionar, e você só teme consequências, mas Deus é uma pessoa, ele quer ser conhecido, e antes de ter qualquer ideia de obedecer, antes de ter qualquer, entendimento, sobre guardar a lei, sobre guardar a aliança, você tem que ouvir, e por isso, que, quando o povo falou com Moisés, Moisés, foi fantástico, Deus falar com a gente, foi, olha, é uma coisa, que me comove, estou todo, comovido até agora, mas, não deixa ele fazer de novo, e aí, nós vamos ler daqui a pouquinho, como que Deus reage, para essa, que Deus até falou assim, não, eles estão falando certo, porque não chegou a hora ainda, de Jesus vir, do Espírito Santo, falar no coração, mas, ao mesmo tempo, ficou, uma angústia no coração de Deus, porque, quem não ouve, quem não ouve, não vai ter o temor de Deus, não vai, ficar livre do pecado, não vai se relacionar com Deus, quem não ouve, não acontece, gente, é muito simples, quando você, que exemplo que eu posso dar, é, quando você fala uma coisa, e aquela, assim, você fala um princípio, uma ordem, na família, na empresa, sei lá, qualquer lugar, e uma outra pessoa transmite, só como ordem, as pessoas não gostam, ninguém gosta de receber ordens, ninguém gosta de receber mandamentos, mas, quando, você transmite, depende de como se transmite, quando você transmite, para qualquer pessoa, na família, no grupo de, no grupo de comunhão, se for também, assim, na, na vida, assim, civil, quando você transmite, algo, só como uma ordem, ela não funciona, funciona, funciona assim, porque que você não anda, acima do limite de velocidade, quer dizer, se você não anda, você anda assim, você só não anda, quando está perto do radar, mas, assim, por que que você, obedece, muitas, muitas leis, porque você tem medo, da consequência, mas, não é uma obediência, de coração, tanto é, que quando não tem um radar, você não obedece, então, o que que Deus está querendo? Deus está querendo, algo diferente, ele quer que haja, temor, mas, temor, não como medo, temor, temor como uma reverência, temor como reconhecimento, temor como adoração, temor como respeito máximo, de um Deus que nos ama, de um Deus que quer que vá bem, então, por que? Porque ele é maior, ele é o único que abriu o mar vermelho, ele é o único que fez aqueles sinais no Egito, ele é o único que providenciou pão para o povo comer, durante 40 anos no deserto, ele é o único, ele é o máximo, ele é acima de qualquer outro poder, acima de poderes econômicos, acima de capitalismo, acima de governantes do Estado, do país, acima de ditadores, acima de forças, acima de filosofias, ele é o grande, ele faz coisas tremendas, ele é maravilhoso, então, esse senso de admiração, esse senso de espanto, esse senso de uma coisa que a gente deve ter diante de Deus, é uma coisa que precisa ser cultivada, a gente precisa voltar a sempre ver Deus como ele realmente é, e quando a gente tem esse verdadeiro temor no nosso coração, isso nos livra do pecado, a gente não peca por causa desse temor verdadeiro a Deus, e para que nos vá bem, ele fala isso muitas vezes, eu não vou ter tempo de ler os textos para vocês, aliás, tem aqui no capítulo 6, vamos ler aqui, versículo 20, capítulo 6, de Deuteronômio, versículo 20, quando o teu filho te perguntar, no futuro, que são esses testemunhos, estatutos, e juízos, que o Senhor nosso Deus os ordenou, gente, eu preciso parar aqui, porque, gente, esse aqui, voltando para aqui, esse artigo do Rabino, que falou que não tem a palavra obedecer, o que ele quis dizer com isso? Qual que era o objetivo do artigo dele? Ele falou, e deu vários exemplos, e é sabido que os judeus, eles são uma porcentagem, zero vírgula, não sei, zero zero, alguma coisa da população mundial, sim, eles são muito pequenos em relação, a população do mundo, mas eles têm, só uma demonstração, tem muitas outras provas, mas eles têm um número, totalmente desproporcional, de prêmios Nobel, assim, não tem nenhum outro povo, proporcionalmente, que tem a quantidade de prêmio Nobel, que os judeus têm, e é uma coisa impressionante, como os judeus, é porque eles têm a benção de Deus, sim, mas tem uma razão, porque o judeu, que guarda mesmo, a tradição judaica, e ele foi explicando isso, que o judeu, ele cria os filhos, e isso está em Deuteronômio, está aqui, ele cria os filhos, para perguntar, eu não sei se ele falou que era ele, ou um outro cientista, que falou assim, normalmente, quando o filho volta para casa, depois da escola, a mãe, o pai, fala assim, o que você aprendeu hoje? O que você aprendeu hoje? Ele falou assim, que a mãe, acho que isso é uma tradição judaica, não pergunte o que você aprendeu, você fez alguma pergunta hoje? O judeu, ele é treinado a perguntar, e isso vem aqui, Deus não fala, olha esse aqui, esse aqui é a lei, vocês tem que obedecer, sem questionamento, isso aqui, por que a gente faz isso? Porque Deus mandou, e ponto final, não, ele fala, tudo que vocês forem fazer, guardar a Páscoa, os costumes, tudo que Deus tem, isso aparece muitas vezes, pode começar a procurar isso, fala assim, quando vocês fizerem assim, 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 e o seu filho perguntar, o filho tem que perguntar, o filho tem que ser incentivado a perguntar, nós não, nós queremos sempre, fica quieto e obedeça, aceite, é assim, porque é assim, e sempre foi assim, é assim, acabou, não é para perguntar, não, seu filho tem que perguntar, isso mostra o que Deus está querendo, nesse temor, o temor de Deus, não é um temor que fala, Deus é bravo, se eu não fizer, você vai para o inferno, ponto, isso responde todas as perguntas, não, é para perguntar, por que? ele não está fazendo assim, pergunte uma coisa assim, absurda, por que vocês fizeram uma coisa errada, não, quando o seu filho vê, vocês fazendo, guardando os mandamentos, o filho tem que perguntar, então ele pergunta, que são esses testemunhos, estatutos de juízo, versículo 21, então dirás até o filho, que que ele, que que o pai vai ensinar para o filho, de onde vem, por que que eu estou guardando esses mandamentos, por que que eu tenho temor a Deus, por que que eu obedeço a ele, por que que eu faço o que Deus manda, porque nós éramos escravos, porque Deus é o máximo, porque quando a gente estava na escravidão, quando a gente clamou a Deus, Deus moveu os céus e terra, Deus fez cair o seu juízo, sobre o cara mais importante, o cara mais importante do mundo, naquela época que era faraó, o filho dele morreu também, porque ele não deixou o povo, e Deus fez coisas fantásticas, Deus é grandioso, é daí que vem, ver a grandeza de Deus, como que vem o temor de Deus no nosso coração, vendo, sentindo a grandeza de Deus, e nós não precisamos só ir, lá na história da Bíblia, será que a gente não tem experiência própria, que a gente pode contar para nossos filhos, será que a gente também não pode falar, de coisas assim, que aconteceram na nossa vida, alguém que a gente conhece, para mostrar como Deus é grande, como Deus faz coisas milagrosas, então era para falar isso, éramos servos, de faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou de lá, com mão forte, a nossa vista, o Senhor fez grandes sinais, terríveis prodígios, contra o Egito, contra faraó, contra toda a sua família, mas Ele nos tirou de lá, para nos trazer a terra, que com juramento, prometera a nossos pais, o Senhor nos ordenou, que cumpríssemos todos esses estatutos, para temermos ao Senhor nosso Deus, para que tudo nos corra bem, para nos guardar em vida, como hoje se vê, ok, então é só para a gente pegar, essa ideia, ok, então, isso aqui também eu peguei do Rabino, o que é Shemá, a gente tem falado aqui, muito sobre recede, o que é Shemá, é uma outra palavra, que segundo ele, que entende de hebraico, ele fala assim, não, não tem uma tradução, aquilo que a gente tem sempre falado, sobre recede, a gente não tem uma palavra, que engloba tudo, então, por que não tem a palavra obedecer, porque essa palavra, Shemá, significa essas coisas aqui, que eu sei que vocês não estão conseguindo ver, mas, mas está aqui, eu vou ler para vocês, o que que é Shemá? O que que é Shemá? Shemá é ouvir, ouvir é um processo biológico, ouvir, mas depois vem escutar, porque ouvir é uma coisa, escutar é outra, então você tem que ouvir, então, olha só como é um processo de entrar dentro de você, não é, isso é, gente, isso é velho testamento, isso é antes de falar, sobre a nova aliança, que Deus vai escrever a lei no nosso coração, mas é isso que ele estava falando, desde essa época, ele sabia que não ia acontecer ainda, mas ele estava dando testemunho, ele estava mostrando, o que que eu quero? Eu quero que vocês ouçam a minha voz, e ouvir é ouvir, escutar, entender, internalizar, e finalmente responder, não é a palavra obedecer, porque obedecer é uma coisa mecânica, isso aqui, veja, por que que não precisa falar obedecer? se você faz tudo isso aqui, não tem necessidade da palavra obedecer, e é isso que Deus queria, ok? Então, como que isso acontece hoje? É pelo Espírito Santo, mas é, é esse processo, a gente precisa ouvir, a gente precisa prestar atenção, a gente precisa buscar, quando nós temos angústia na nossa vida, quando nós estamos, numa situação que não tem saída, quando nós estamos precisando, de algo de Deus, quando tem leões, querendo nos devorar, quando, sei lá, em todas as situações, nós precisamos pensar, o que que eu preciso ouvir Deus, eu preciso, abrir um espaço, na minha vida, para ouvir Deus, de verdade, então, esse, esse é o clamor, nós temos até um livreto, que a gente publicou há muitos anos, chamado, O Clamor do Coração de Deus, e ele mostra exatamente isso, o clamor do Coração de Deus, é que a gente escute, a voz dele, e a gente vai só terminar lendo, poucos, uns dois ou três textos, onde você vai ver, esse clamor do Coração de Deus, por que que ele queria tanto, que a gente ouvisse, então, volte para o capítulo 5, Deuteronômio 5, está aqui pertinho, e é exatamente, quando Moisés está recontando, o que aconteceu no Monte Sinai, que eles falam assim, a gente ficou com medo, a gente não quer escutar, ok, versículo 28, 5, 28, fala assim, quando o Senhor ouviu, as vossas palavras, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras, desse povo que me disseram, em tudo falaram bem, aí você pode parar aqui, e falar assim, Deus está concordando, que naquele momento, eles não tinham condições, mas leia o versículo 29, quem dera, gente, quem está falando isso aqui? Não é Moisés, como é que Deus fala quem dera? Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele fala assim, quem dera, isso é uma expressão, que está dizendo, é isso que eu queria, e Deus vai trabalhar durante a história, e até hoje, porque a gente fala assim, a gente tem uma resposta muito simples, no Velho Testamento, eles não conseguiram, porque não tinham Espírito Santo, e Jesus não tinha morrido na cruz, e agora a gente tem tudo isso, e nós estamos fazendo igualzinho, nós estamos também, não escutando, não temendo a Deus, a gente tem todos os benefícios, da nova aliança, mas a gente continua, não fazendo o que Deus está falando assim, quem dera, que eles tivessem, tal coração, que me temessem, ele queria um coração, quem dera, que eles tivessem, tal coração, que me temessem, e todo o tempo guardassem, todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles, seus filhos para sempre, gente, só para vocês entenderem aqui, então não tem, quando Deus está falando, ele não começa falando de obedecer, depois, na próxima aula, a gente vai voltar em 2 Reis 17, e vamos mostrar como ele fala, depois de falar sobre esse povo, que temia Deus, e temia outros deuses, e fazia aquela mistura toda, ele vai falar da verdadeira aliança, aí a gente vai ver isso aqui, de novo lá, mas, só para vocês entenderem, onde que entra, que Deus sempre fala sobre todas as leis, e todos os mandamentos, e tinha que guardar, e tem tantos mandamentos, o mandamento, a gente teme a Deus, para não pecar, porque aquele que ouve de Deus, aquele que sente o coração de Deus, ele não coloca como um peso, fazer o que Deus pede, Deus não está pedindo, como um tirano, como um ditador pede, vocês tem que pagar imposto, e vocês tem que fazer um monte de coisas, que é para o nosso mal, é só para o cara ficar rico, é para ele mandar, para ele controlar, Deus não pede as coisas, para controlar, Deus não pede as coisas, para fazer mal, ele nos dá mandamentos, ele fala coisas, para que a gente viva, para que vá bem, e quando você ouve, muda totalmente de figura, aquilo que você achava que era, por que Deus fala assim, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tantas igrejas evangélicas, hoje você pode fazer qualquer coisa, não existe isso mais, mas antigamente, para ser crente, você tinha que guardar um monte de mandamentos, e era tudo não, não faça isso, não vá no cinema, não fume, não beba, não sei o que, por que que isso, gente, isso é perder o objetivo de Deus, Deus não está falando, pode fazer todas as coisas, mas quando você escuta Deus falando, quando você sente quem Deus é, aquilo tem outra, outra conotação, ok, então vamos, Salmo 81, Salmo 81, Salmo 81, versículo 7, eu vou só pegar assim, é bonito você ler o Salmo todo, mas, Salmo 81, versículo 7, fala, clamaste na angústia, e eu te livrei, respondi-te, do lugar oculto dos trovões, proveite nas águas de Meribah, então, olha como que acontece o processo, isso acontece, aconteceu no Velho Testamento, e acontece até hoje, Deus nos atende, quando a gente clama a Deus, por isso que as igrejas que pregam, que Jesus resolve problemas, isso não é mentira, a gente nunca deve combater, as igrejas que pregam, que Deus muda a nossa vida, que Deus tira a gente da miséria, Deus cura, Deus resolve problemas familiares, eu não sei se as igrejas que fazem todas essas propagandas, esses testemunhos, eu fiquei meio impressionado outro dia, que geralmente eu não coloco nesses rádios, mas eu deixei uma estação de rádio, de uma dessas igrejas que tem um monte de testemunhos, mas a gente foi uma atrás do outro, e todo mundo era um negócio de prosperidade mesmo, de fazer um pacto para Deus mudar a vida financeira e tal, mas eu fiquei, gente, se isso está acontecendo, vamos todo mundo para lá, porque o negócio assim, o cara vai lá, pelo que eles falam, vai lá, e muitos falavam assim, eu saí, eu fiz, fui para tal reunião, que tem esse pacto assim, para empresários e tal, e aí eu saí, quando eu estava voltando para casa, alguém me ligou, já fechou o contrato comigo, minha vida mudou, eu tinha uma dívida, outro tinha uma dívida de 100 mil, dentro de não sei quanto tempo, não tinha dívida mais, uau gente, não sei, não sei se esses testemunhos são verdadeiros, então eu questiono um pouco isso, porque como é coisa assim, fantástica, mas eu não estou dizendo que Deus não faz isso, e a gente não pode, eu não sei, entende o que eu quero dizer, talvez alguns desses testemunhos, não sei se são preparados, ou não sei se são verdadeiros, se são falsos, mas eu não duvido que Deus faça isso, amém gente, Deus cura, Deus tira, quando você clamou, clamaste na angústia, e te livrei, mas o problema é o que vem depois, versículo 8, ouve, chamar aqui, ouve, ouve-me, ó povo meu, e eu te admoestarei, ó Israel, se tão somente me ouvisses, e no versículo 13 de novo, se meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, então se você ouve, você vai andar nos caminhos de Deus, então não é que Deus resolve seu problema, e você continua vivendo com o que é, não, mas é, a gente vive com alegria, é uma coisa maravilhosa, porque quando ele fala, é para o nosso bem, amém? Então, nós vamos parar aqui, mas, é, o clamor de Deus, né, isso aparece em vários outros lugares, né, é, a gente conheceu um, um homem de Deus, há muitos anos, ele já, já está com o Senhor, mas a gente ficou, assim, muito impressionado, a gente sempre contava, essa experiência, porque a gente nunca tinha ouvido, um homem pregar, uma mensagem inteira, acho que foi, acho que foi, Isaías 64, que começa, ó, que fendesses os céus, né, ele pregou a mensagem, só sobre a palavra, ó, ó, e era, assim, você saiu, quem estava, quem estava lá, saiu sentindo, o ó de Deus, né, porque, ou, no caso de Isaías 64, era o profeta, que estava falando, ó, que fendesse os céus, né, então, a gente precisa conhecer, a gente precisa conhecer, a voz de Deus, ah, isso é muito difícil, não, é muito mais fácil, do que a gente imagina, só que, assim, exige alguma coisa, exige alguma coisa, eu, eu não sei se eu consigo passar, não sei se vocês, eu preciso até ver, assim, talvez eu consiga passar por e-mail, né, para quem tem, tem um vídeo, não sei se é, são poucos minutos, um pastor nos Estados Unidos, ele conta a experiência, de um homem, e ele teve a vida transformada, eu creio em transformações assim, mas ele conta, assim, como que ele fez, é uma coisa, aparentemente simples, mas é difícil, porque a história toda começa, que, esse indivíduo, que chegou, a quem está contando, é um pastor, e ele conta a experiência, de um homem, que era recém convertido, e chegou na igreja, e acho que uma das mensagens, que ele ouviu, era o pastor, falando, você precisa tirar um tempo, na sua vida, para ouvir Deus, para devocionar, não sei como é que ele apresentou, e o cara veio para ele, depois, e falou assim, não, você não entende, que uma pessoa, como eu, um cara ocupado, ele é empresário, eu levanto cedinho, eu não tenho tempo, isso não é prático, comigo isso não funciona, e o pastor, não ficou rebatendo, nada, ele falou assim, olha, é tudo uma questão, de prioridades, o que você acha, importante, você vai achar, um tempo, para fazer, e aí, acho que passou um tempo, e depois, ele, encontrou, com esse homem, de novo, e falou assim, olha, minha vida mudou, porque, aí ele falou assim, eu gosto muito, de uma cadeira de balança, ele comprou, até comprou, uma cadeira especial, para ele ficar, num canto, num jardim, da casa dele, assim, 20 minutos, 15 minutos, meia hora por dia, e, ele ficava ali, leia a bíblia, fazia uma oração, assim e tal, mas ele ficava escutando, ele ficava ali, esperando de Deus, e aí, ele vai mostrando, eu vou ver se, se eu mando, o link para vocês, é, é uma, eu fiquei muito comovido, assim, é uma coisa muito simples, uma coisa muito, muito simples, mas, muita coisa mudou, na vida desse homem, muita coisa mudou, porque, ele ficava, agora, assim, não é a coisa em si, né, então, eu vou, assim, igual assim, vou pagar o dízimo, minha vida vai mudar, né, eu vou separar 15 minutos por dia, porque o outro fez, né, assim, igual, você tem que achar o seu jeito, não é, não é, você ter uma cadeira de balanço, né, não é, não é você, fazer igual, falta, olha, eu achei, eu achei legal, a ideia dele, mas não é, vocês entendem, não é a coisa em si, é você abrir um espaço, né, abrir um espaço para Deus, e ouvir, e, e quando você ouve, vai ter uma resposta, no fim, né, mas, não é uma coisa mecânica, não é uma coisa, sabe, assim, ah, né, tá escrito aqui, né, tem que fazer, não, sabe, é um processo vivo, né, é um processo de realmente se relacionar com Deus, Senhor, nós, queremos dizer, Senhor, que, realmente, nós, entendemos muito pouco, sobre o que é, temer a Ti, Senhor, nós, entendemos muito pouco, sobre chamar, ó Deus, mas, algo, algo nos toca, Senhor, quando o Senhor fala, quem dera, que eles tivessem um coração, hoje, nós estamos com a nova aliança, nós temos o Espírito Santo, para falar conosco, nós, não estamos, como Hebreus 12 fala, nós não estamos mais, no Monte Sinai, para ver toda aquela coisa, aterrador, mas, ao mesmo tempo, nós também não estamos, te ouvindo, nós também não estamos, temos ouvido pouco, temos, é claro que, que alguma coisa, tenha acontecido na vida, senão, nós não estaríamos aqui, mas, ó Deus, nós queremos entender, o que é realmente, ouvir a Tua voz, queremos, ó Deus, ser o povo, que teme a Ti, de verdade, para que, o pecado, a mistura, com outros deuses, outros temores, que atormentam, as nossas vidas, todos nós, temos temores, temos temores, de, de situações econômicas, temos temores, de, de notícias, de enfermidade, na família, ou da nossa própria vida, temos temores, do futuro, temos temores, de terrorismo, temos temores, de crises econômicas, temos muitos temores, e esses temores, estão, nos impedindo, de realmente, temer ao Senhor, como, como o Senhor deseja, que sejamos, um povo, que realmente, tema, a Ti, e entende, que o Senhor, é grandioso, o Senhor, nos ama, o Senhor, vai nos livrar, de todas as situações, talvez não, do jeito, que nós esperamos, porque, o teu livramento, também é diferente, daquilo, que às vezes, nós esperamos, mas é um livramento, porque, o Senhor, tem algo, para fazer, na nossa vida, e se nós, pudéssemos, quietar, nosso espírito, se nós, pudéssemos, ouvir, o Senhor, falar conosco, provavelmente, muita coisa, que, que enche o nosso coração, de temor, iria desaparecer, Senhor, então, Senhor, nós, oramos, oramos, por nós mesmos, Senhor, para que, nós, tenhamos, esse coração, quem dera, que nós, tivéssemos, um coração, para temer o Senhor, mas o Senhor, nos deu isso, em Cristo Jesus, então, Senhor, que isso, não seja, uma teoria, uma teologia, uma doutrina, mas, que isso, seja, uma realidade, na nossa vida, te pedimos, em nome de Jesus, Amém.